Alê moçada, esse porcão quase me pegou agora, tô tremendo até agora Ah bichão, aí não cachoço Rapaz do céu, que trem esquisito Pensei que ele me pegava agora viu Osso véi, que que é isso aí Tô tremendo até agora rapaz, carcaço aí em mim Brincadeira hein, Deus me livre É negrado, aí não